Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2 dividido por 0,7, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos o número 2, um número inteiro, e queremos dividir por 0,7, um número decimal. Como nós podemos proceder? Podemos proceder da seguinte maneira. Aqui nós temos um número decimal com uma casa decimal, e aqui não existem casas decimais. Então para continuar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2, eu vou colocar uma vírgula e acrescentar um zero. 2,0 é o mesmo que 2. Dividir 2 por 0,7 é o mesmo que dividir 2,0 por 0,7. Agora nós temos a mesma quantidade de casas decimais. Temos aqui uma casa decimal, e aqui também uma casa decimal. Para obter o quociente, basta que eu divida os números naturais correspondentes sem a vírgula. Sem a vírgula, eu vou ter aqui o número 20. Sem a vírgula, eu vou ter aqui 0,7. O zero à esquerda podemos ignorar, então vamos trabalhar apenas com 7. Em outras palavras, o quociente de 2 dividido por 0,7 é o mesmo quociente de 20 dividido por 7. Fazer a divisão com números inteiros, você já sabe. Então vamos lá. Nós começamos olhando para este 2, como 2 é menor que 7, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 20. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 20 sem passar? Você vai dizer que é o 2. 2 vezes 7 é igual a 14. Escrevo 14 abaixo do 20 e realizo uma subtração. 20 menos 14 é igual a 6. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu coloco a vírgula no quociente e baixo 0. Forma-se o número 60. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 60 sem passar? Você vai dizer que é o 8, porque você conhece a tabuada. 8 vezes 7 é igual a 56. Escrevo 56 abaixo do 60 e realizo uma subtração. 60 menos 56 é igual a 4. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo 0. Seguindo em frente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? 5 vezes 7 é 35. 6 vezes 7 é 42. Então ficamos com 5, porque não pode passar. 5 vezes 7 é 35. Escrevo aqui e faço uma continha de menos. 40 menos 35 é igual a 5. Depois de uma conta de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Forma-se o número 50. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 50 sem passar? 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 7 é 56. Então a gente fica com 7, porque 7 vezes 7 é apenas 49. Escrevo 49 abaixo do 50 e realizo uma subtração. 50 menos 49 é igual a 1. Você deve ter percebido que dessa vez eu não coloquei a tabuada aqui do divisor, que é o 7. Eu fiz isso porque essa divisão é um pouco mais avançada mesmo. Então imagino que você já sabe a tabuada do 7, ok? Então eu vou parar por aqui. Eu poderia continuar colocando 0, fazendo a perguntinha, mas eu vou parar por aqui. Eu vou dizer apenas que o resultado dessa divisão é aproximadamente 2,857. Podemos dizer que o resultado da divisão de 2 por 0,7 é aproximadamente 2,857. Esse resultado está correto até a terceira casa decimal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar treinando, eu sugiro que você faça esta divisão. 3 dividido por 0,8. Quanto que dá? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho